Música Ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranho aparecendo a Karen Ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranho aparecendo a Karen Pelo teus peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, teus cara fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a blink Perdendo não para de atirar, achou que ele tá com ti Eu não fudo ela, ela só tá xilindro Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranho aparecendo a Karen Ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranho aparecendo a Karen Ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranho aparecendo a Karen Ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranho aparecendo a Karen Ela me chamando pra fuder eu falo A Și ela me chamando pra fuder eu falo Pra te abrancar estranhoverti Ela me chamando pra fjam